Música Salve rapaziada, Boiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez vai ser a reação analisar de uma batalha muito braba, final da batalha dos estudantes Mas, antes de começar essa brincadeira, peça em casa de demitir o seu like e a sua inscrição no meu canal Porque esse é o segundo vídeo do dia, já trouxe a semifinal da batalha dos estudantes Foi muito boa, Dupree vs Prado Estou trazendo agora essa final Há 6 horas vai ter um vídeo de um compilation muito cabuloso E bem, essa semana, por não ter tido a aldeia, né, pra quem acompanha, viu que deu treta Não sei se vai ter algum vídeo, se tiver algum vídeo e der pra eu trazer, eu trago Se for interessante a batalha, vocês me falam Pode pá Mas é isso, vocês também devem ter percebido que na intro apareceu a prévia do meu som Pra quem não tá ligado, eu vou lançar meu som agora dia 22 do 4, essa sexta, ao meio-dia, em todas as plataformas Nas plataformas, vai na comunidade que tem um link pra você fazer pré-saving Qualquer uma, Spotify e todas as outras Aqui no YouTube não vai ser por esse canal que eu vou postar Tanto aqui na descrição quanto na comunidade tem o link do outro canal que é onde eu vou postar esse som Meu som não vai ficar nesse canal, vai ficar num outro canal que é um canal só pra sons Que eu vou soltar mais sons a longo prazo, né Então vai lá Que lá vai estar o canal, você se inscreve Em breve já vai estar em estreia o som pra você ativar o sininho Eu tirei porque deu uns problemas, enfim Mas em breve já vai estar em estreia lá pra vocês ativarem o fucking sininho Mas bora pro vídeo O vídeo basicamente é final inédita Kairos vs Prado Bora que bora Final inédita porque acho que nenhum dos dois nunca tinha chegado na final Creio que seja isso 3, 2, 1 É o Prado, não é bolsa da Prada Mas a animação não encosta Eu entendi que quando um bosta Não é Prada Porque ao marcar que eu carrego Tá nas minhas costas Essa é a parada Fiz o tri de fato assim Você é pequeno Sempre que eu bato você sabe Acabado E agora você pede pra mim Sabe qualquer ironia da bata da mano Que você é só migué Eles falaram pra mata no trap Um é DJ e o outro não é Jardim Perilha, presente pra tu E se você acha que é só aqui que existe flow Primeiramente você vai tomar no cu Eu vou te mostrando meu parceiro porque eu faço de free Começou o Z-O-Round me elogiando Meu parceiro, a fila do autógrafo é logo ali E agora meu parceiro tem que acompanhar Que o bagulho é louco e eu já venho te mostrando Que pra passar de mim você vai ter que raciocinar Sabe por que meu parceiro que eu vou te mostrar Que na rima você não tem talento Pra me acompanhar você tem que raciocinar E vai ter que passar de fase desse seu racionamento Que eu vejo que tá contando um mano Mas você não faz a improvisação Porque eu vejo sim que você tem muito flow Mas eu vejo que não tem um pinguinho de formação O Z-O-Prado Tá saindo a conversa desse lado aí certo família Vamos atrapalhar a final não É isso Quem começou foi o Cairó certo E terminou foi o Pradim E é isso Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Cairó É só pilha né É só pilha que vai né Peraí que vem Muito barulho pra quem gostou das rimas do Prado Prado 1 a 0 e tudo que vai Volta Bitch, caralho É o final, pô Tem bateria aí Tem bateria aí Vai, vai E tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita aí Guarulhos é o Caldeirão Eu amo essa cultura de improvisação Eu respeito, é verdade Guarulhos é o Caldeirão Só que se você acha que sou aqui que tem missi Tá na cara que é porque você não saiu daqui Quando você conhecer o mundo, você pode falar Quando for essa fita toda, você pode rimar Quando você for bom na cara, você pode jogar Enquanto isso, conta até 10 pra respirar Quando o rock é louco, eu tô no microfone Eu sei que o bang é louco, essa parada me consome Não vem falar de Prada, porque eu sou o Prado Quando ela me patrocinar, você compara com meu nome Boa 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 Eu tenho minhas dúvidas, mas depois eu falo Mas porém é o seguinte, certo? Prado começa É o terceiro, último round A gente vai fazer a vibe cabulosa, certo? Fala mesmo, meu mano Isso, quatro voltas, certo? Quatro, cinco Vocês querem cinco ou quatro? Vocês que vão decidir Pra não atrapalhar vocês Ah, a plateia vai E aí, quantos? Cinco 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 Esses moleques, Guarulhos sentindo trap Quero ver pegar o clor desses moleques Guarulhos sentindo trap Uou, 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 uou Caralho, tu dessa hora? Falei 3, 2, 1, o tempo Aí irmão, eu sou da rua, qualquer lugar O teu imo pra mim tá ótimo A sua única punch foi assinar meu atestado de óbito Eu tava desanimado hoje, fruta, mas eu sou um tiro de bazuca Eu cheguei morto aqui nessa batalha, agora eu tô mais imo do que nunca Espero que vá se fuder Falou que eu não saio de iguais, mano, agora é pra entender É que eu não saí da cidade que tem o Dupré e que tem o Jatapê Eu não saí, porque quando eu saí não sobe espaço pra você Não, não saí que eu tô pagando pra ver Que do mesmo jeito que você fala, nós tem moral que te faz acontecer Falaram que eu ia perder, mesmo assim não desisti Sei que é representação maior de espaço do que eu ainda tá aqui Não, a representação é eu daqui Porque você sabe que eu não sou hypado, MC Cê tá pagando pra ver, só que agora cê se pode Tira o pino da granada pra ver se explode Aê parceiro, cê tá ligado que pro cê ganhar tá osso Esse hype que cê fica chupando e a corda que tá apertando seu pescoço Eu quero que você e o hype vão se fuder Que antes de eu ter essa merda eu amassei muito comédia com você Primeiro eu não sou comédia Sempre que eu pisar em você Sabe que isso é tragédia Mas eu tenho uma corda O hype vai me enforcar Então essa batalha é tesoura que uso pra cortar Não, cê usa pra gritar Pra achar que é foda e achar que eles vão mandar O grito pra você que vão se identificar Antes de citar a favela tem ela no olhar Tenho ela no olhar Tenho ela no olhar mas me estressa E pra ganhar a batalha do estudante não usa a rima do César Aê parceiro, cê tá pagando Tenho ela no olhar, se instilar no nacional O César falou que tinha, eu falei pra tu ter como um conselho Então é melhor você ficar ligeiro a favela no olhar eu vejo é no espelho Não é quando eu tô vendo um vídeo dos outros Não é quando eu tô vendo um nacional É quando eu expiro e olho parar aqui dentro Que eu vejo que eu sou racional Cê vê que eu sou racional não é racionais Eu rima no, é fórmula mágica da paz Essa que é a parada Cê veio a dizer Muita fita, minha rima é bonita Não adianta que não deu pra você A hora E aí, antes de qualquer fita família Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa final Esse moleque aqui é um moleque de Guarulhos Mano, se dedicou pra caralho pra estar na final novamente O Prado é da ZN e representa a nós aí pra caralho o estado, certo? Colou a primeira vez no calçadão Vamos fazer barulho pros moleques pra vocês Aê, quem gostou das rimas do Prado faz muito barulho Aê, quem gostou das rimas do Prado faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro Cairos Aê, de coração, mano A batalha não foi nenhum dos dois que ganhou Quem ganhou foi o hip-hop, certo? Mas o barulho pro hip-hop e pro Prado aí Deixa engraçado Seguinte, família Batalha ganhou nenhum dos dois que ganhou Quem ganhou foi o hip-hop Barulho pro hip-hop e pro Prado que foi campeão Eu entendi o que ele quis dizer Mas ficou engraçado, mano Muito bom, muito bom Peixe aí é muito foda, mano Moleque zica, mano Inclusive, reforçando sobre a batalha dos estudantes Que eu falei no último vídeo O lance do horário Acabei falando no final Talvez alguém pode não ter visto O motivo pelo qual eles começam tarde Eu troquei uma ideia com a organização, né? O peixe me deu um salvo e tal Eu troquei essa ideia Não é culpa deles, tá ligado? É porque existem forças Né? Quem entendeu, vai entender Eu não vou citar qual força é essa Mas existem forças aí externas Que não dependem deles Que impedem eles de fazer a batalha No horário que eles querem Então eles tem que esperar essas forças irem embora Pra poderem começar a batalha Então acho que vocês entenderam O que são essas forças, né? Quem não entendeu Algum cara do comentário vai te explicar Você que falou Ah, não entendi Procurei que vai ter alguém explicando o que é Enfim A batalha, cara Foi boa Só que Qual que é o lance aqui, mano? Eu senti que os dois Conforme foram aumentando A posição vocal Perderam um pouco de punch Isso é normal Porque O MC, cara Ele Tipo assim, ó Ele funciona igual um Parece clichê Mas igual um personagem de jogo Assim, tá ligado? Não tem como você ter todos os requisitos No level máximo, tá ligado? A não ser que seja bomba pet, né? Enfim Vocês entenderam o que eu quis dizer Vocês também tem que balancear Então tipo Tem mais uma coisa do que outra Imagina isso no freestyle Exatamente isso Quando você tá rimando Quando você leva uma coisa Não tem como você ter a outra também no máximo A outra baixa, sabe? É uma questão assim, mano Como se você tivesse, sei lá 100 pontos E você tem que distribuir esses 100 pontos em 10 requisitos Às vezes o cara distribui 10 pontos Em cada um desses 10 requisitos Só que às vezes ele precisa Que um dos requisitos vá pra 90 Então o que ele vai fazer? Ele vai subir tudo isso aqui E os outros vão abaixar tudo Tá ligado? Um exemplo Pra vocês entenderem Com o MC é a mesma coisa Então quando ele eleva a voz dele muito Tende-se às vezes a ele abaixar Alguma outra coisa Às vezes o flow Às vezes a métrica Depende O MC que consegue levar tudo isso E quebrar esse negócio de balancear E deixar sempre muito No máximo as coisas Esses são os melhores MCs da cena Então É uma questão de balancear Tá ligado? Por isso que existem vantagens E desvantagens com o microfone Quando você rima com o microfone Você não precisa se preocupar Em gritar Você precisa se preocupar Em entregar bem Presença Tipo Entregar a rima com impacto Mas isso é diferente de gritar Tanto é que Com o microfone Você perde muito Do lance de fazer uma super métrica E a dicção se perde um pouco Também Porque o microfone Mesmo sendo o melhor do mundo Não é a sua voz limpa Ali 100% Então O microfone tem os seus altos e baixos Eu prefiro sem voz Mas eu sei que batalhas Padrão aldeia Padrão nacional Precisam de microfone Não tem jeito E como essa batalha foi sem Eu tô dando esses exemplos Pra vocês Então Uma batalha sem microfone Você precisa obviamente Falar mais alto Só que Eu acho que você tem que pegar Num ponto onde você fale alto Mas não quebre Os outros fatores Uma coisa que você pode utilizar Nesse jeito É você talvez Tirar um pouco da métrica Eu acho que a melhor coisa Que você pode fazer É isso Por isso que o Barreto Eu acho ele muito foda Porque ele consegue Manter uma métrica E um flow foda Rimando alto Isso aí é porque Ele aprendeu a rimar alto Desde sempre Então pra ele É normal falar alto Né Mas pra um cara Que não tá acostumado Às vezes a falar alto Ou só usa em alguns momentos Pode ser prejudicial Então eu senti que Tanto o Kairos Quanto o Prado Em alguns momentos Por elevarem o tom da voz Pecavam na construção Às vezes no flow Na própria punch Elas perdiam um pouco Né Simplesmente pra falar alto Então acho que tem que se balancear Mas os dois sabem fazer isso bem Mas é que nessa aí Deu uma caída Mas por round Vamos lá É O primeiro round O Prado ganhou pra mim Foi muito bem Tá ligado Foi muito bem Não tem nem como dizer Que não ganhou o primeiro O segundo Cara Aí fica uma dúvida Será que ele ganhou 2x0 Então cara Talvez por nota Pode ser que sim Olhando assim agora Eu vou botar no Kairos Por quê? Porque mesmo que ele tenha errado a última Eu acho que ele foi muito criativo Quando ele usou Autógrafo Inóspito E óbito Claro que Autógrafo Na escrita Não rima com Inóspito E óbito Mas na fala Rimou Autógrafo Inóspito Óbito Tá ligado O jeito como ele falou E o que importa É a fala E não a escrita Em uma batalha de freestyle Então no modo como ele trouxe Isso eu achei muito criativo E tudo teve ligação Porque ele falou do autógrafo Porque o Prado disse Seria inóspito Eu vou causar o seu Atestado de óbito Então assim Ele pegou o lance do autógrafo Assinar o autógrafo Com o óbito Tá ligado? Foi muito bem Embolado Então por isso E aí o resto do round Mesmo tendo um erro no final Eu vou votar no Kairos Porque o Prado Ele fez um ataque bom Não teve erros Mas Também foi muito simples Usou muitas terminações Ar E que não é um problema Não é um problema Eu também uso Todo mundo usa Ar, An, In De vez em quando Mas Como foi um ataque tranquilo Tipo não foi um super ataque Sabe? Quem viu a batalha anterior Que eu trouxe ao meio dia Viu que ele fez um puta ataque Contra o Dupré O Prado, né? Se fosse um ataque daquele nível Aí seria 2x0 Mas como foi um ataque bom apenas Não foi tipo super foda Eu vou votar no Kairos Porque ele também foi muito bem Apesar do erro Então 1x1 No terceiro round O terceiro round Ele não tem nem como, cara O Prado dominou E aí que entra o lance da voz Mesmo o Prado dominando Eu achei que o fato De tanto ele Quanto o Kairos Elevarem a voz É muito Eles passaram do ponto Eles perderam muita punch O Prado perdeu um pouco menos O Kairos perdeu muita punch, cara Ele focava muito Em elevar o tom E às vezes Não entregava uma coisa Tão criativa Isso tem a ver com O negócio que eu tô falando De balancear Tá ligado? É Eu acho que Às vezes a gente usa como exemplo Muitos MCs, né? Um MC, por exemplo Que eu tenho certeza Que o Kairos Ele se inspira muito Nesse MC É o JP Eu vi que ele pegou Uns três jeitos do JP Em algum momento de entrega Assim Só que eu tenho que tomar cuidado Eu posso estar falando besteira Mas eu senti um pouco de De É Similaridade ali, né? No modo como entrega Eu vi que ele Ele entrega bem parecido com o JP Só que o JP Bota uma meta E com um flow muito foda Em cima da presença vocal Então eu acho que Tem que tomar cuidado com isso Eu senti que o Kairos Tava usando muito a voz E cair um pouco Nos outros atributos E o Prado também Levou muito a voz E caiu em alguns momentos Então é que o Prado Também está acostumado A rimar mais alto Então Deu uma Enfim O terceiro round Eu achei que deu uma caída Nos dois por causa disso Eles podiam ter usado Muito mais O flow ali Do Industrial Baby Aquele beat Ele é maravilhoso, mano Dá pra você fazer flow cantado Dá pra você fazer Um flow picotado Dá pra fazer o flow Devagar Fazer uma dobra Sem parar Dá pra fazer muito flow diferente Claro que eu entendo também Que eles tinham que rimar alto Porque tem muita gente em volta Então às vezes não dá pra você fazer um flow Que você tenha que falar baixo Você precisa fazer um flow Que você tenha que falar alto Mas eu acho que podiam ter explorado melhor o beat Explorado melhor os ataques E respostas de ambos Acho que eles ficaram um pouco Redundantes Dentro do que dava pra fazer Mas ainda assim Foram muito bem Tipo assim É como se fosse assim Vai Nota 7 Pra esse terceiro round Pros dois Tá ligado Tipo Não é um 10 Mas é uma nota azul ainda Tá ligado Então os dois foram bem Mas podia ter sido melhor Porque os dois tem muito potencial O Kairos aí Nova geração de Guarulhos Moleque com muito potencial Rimou muito E o Prado Preciso falar nada Mini demôniozinho aí Da zona norte Tá rimando muito Representa muito bem Prado Tenho certeza Que vai conseguir se classificar Pro regional Cara É um cara que eu aposto Que vai sim O Kairos Realmente não sei E eu não falo isso Porque eu desacredito dele Não Não é por isso É porque Ele rima mais em Guarulhos Ele fica Às vezes por uma questão De localização De horário Super normal Porque Guarulhos é muito distante Tanto é que os MC de Guarulhos Ficam mais em Guarulhos Os MC de São Paulo Não vão tanto pra Guarulhos Mas tem os que vão e vêm Normal Mas a grande parte Fica em São Paulo A grande parte fica em Guarulhos Porque é distante mesmo E qual que é o problema disso No regional Eu acho que não vão ter Tantas seletivas em Guarulhos Entendeu Então o Kairos Vai ser forçado A sair de São Paulo Porque se ele contar Só com as seletivas de Guarulhos Ele pode classificar? Pode Mas é mais difícil É menos vaga Saca? Então eu acho que ele já tem Que começar agora A tentar colar em outras Bem distante de Guarulhos também Pra começar a se familiarizar Porque cada batalha em São Paulo É um estilo O Ana Rosa Você tem que rimar mais Punch Mais métrica Porque a plateia é muito MC A Norte também tem que fazer isso Mas com uma mistura de entrega A Zil É muito mais importante A entrega Do que a Punch De fato O modo como você entrega A Aldeia também É muito mais isso A Brasilândia é uma mistura De presença de palco Com agressividade E por aí vai Tá ligado? A Estudantes É uma coisa de flow Junto com métrica Cada batalha Cada batalha tem um estilo E isso é super normal Por causa dos MCs Que residem ali Mais a plateia Então acho que é importante Os MCs sempre conhecerem Várias batalhas diferentes Pra entenderem Como funciona o público E o que tem que ser feito lá As batalhas nunca vão ser iguais E o cara que mais ganha Batalhas em zonas diferentes Você pode falar Que tá entre os melhores Porque ele sabe rimar Em todos os estilos Precisos Necessários Pra ganhar Enfim Mas é isso gente Boa sorte pro Kairois Boa sorte pro Prado Dois moleques fodas Boa sorte pra mim também Porque eu também Pra essa disputa também Que era minha vaga no regional Então tá ligado Mas é isso Salve pros batalhas Dos estudantes também Muito foda Pra mim foi dois a um Prado Segundo vídeo do dia Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Se inscreva no meu outro canal Dia 22 do 6 22 do 4 Tem meu som A sexta-feira Tamo junto Satisfação E é nóis